Se não tiver, você não tem que morrer para o objetivo. Sim. Você está esperando aqui, Mina. Ah... Eu entendi, Ryo. Joy... Você não tem que vencer em uma grandeza! Você está bem! Eu não tenho que vencer. Eu tenho que vencer para o objetivo. Eu tenho que fazer! Ryo! Ah... Joy... Você tem que ir embora. Você tem que ir embora. Ah... Eu tenho que ir embora. Você está esperando. Você está bem, Ryo! Ah... Joy... Eu tenho que vencer em uma grandeza. Eu tenho que vencer. Ah... Eu tenho que voltar. Ou eu tenho que pulverk. Entrevista. Pierce. Especialmente não tem mais dethida. Como é que l aconteceu? Olha a uma das caças, ز wichtige pouca e pequena. Especialmente tem mais Incaredo. Que tivesse que acusadoom em uma China com decisão? einfach de acus ligação. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.